O meu peito é arena Alô galera de bota, calça jeans e chapéu Quem é bom na história sempre leva o troféu Bate a sola da bota que a poeira levanta Quem tá de bem com a vida bate palma e canta É no som da viola que a moçada agita Põe a mão na cintura, sapateia e grita É no som da viola que a moçada agita Põe a mão na cintura, sapateia e grita O meu peito é arena, a saudade é peão A paixão é o preto, o dor é meu coração O meu peito é arena, a saudade é peão A paixão é o preto, o dor é meu coração Alô galera de bota, calça jeans e chapéu Quem é bom na história sempre leva o troféu Bate a sola da bota que a poeira levanta Quem tá de bem com a vida bate palma e canta É no som da viola que a moçada agita Põe a mão na cintura, sapateia e grita É no som da viola que a moçada agita Põe a mão na cintura, sapateia e grita É os irmãos Dias aqui no Cerro Tá em festa, moda boa hein rapaz Gostei, bode de pião Rapaz, eu quero aproveitar a oportunidade E agradecer a presença do compadre Mirio Faria Da comadre Neide, do Bruninho E quero dizer também que o compadre Mirio vai fazer aniversário Ele não convida a gente não, nem Dia 28, todo mundo convidado na casa do compadre Mirio Pra comer aquele churrasco apaixonado Compadre Mirio, parabéns pra você Muitas felicidades, muitos anos de vida Vamos oferecer essa música Nós vamos cantar agora pra ele, né Então nós vamos cantar o que agora? É, composição minha e do José Domingos Nosso amigo José Domingos, né E essa música eu quero oferecer Pra o grande compositor daqui, o Dom Miguel E o Elton tá aqui firme E o Elton no acordeon, obrigado Elton Deixa cair mais um, em seguida nós vamos pro nosso apoio cultural